Música Oi Maria, vamos dar uma volta? Oi Barbie, vamos sim! Música Só um minutinho que eu já vou Tá bom, vou ficar esperando Está linda Maria, agora vamos Música 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 Caramba, eu esqueci Então vamos para casa Tchau amiga, preciso ir Tchau amiga Música 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 Ai amiga, que bom que você não esqueceu a toalha Música 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 Você também quer a Barbie? Quero sim, Maria! Vou fazer dois. Depois eu vejo isso aqui. Agora eu vou esquentar o pão. Hum, que cheirinho bom! É hora de virar. Enquanto a salsicha tá fritando, eu vou comer o cupcake. Hum... O pão já esquentou. Deixa eu apagar o fogo porque já está bom. Vou colocar esse aqui. Aqui. Babi, trouxe o nosso lojinho. Aqui. Você quer coca ou suco? Eu quero suco, por favor. Então eu vou tomar coca-cola. Que cheiro é esse? Ah, Maria não podia sair de casa hoje. Hum... Maria, você sabia que a gente ia ter visita em casa hoje? E você não podia sair. Desculpa, João, porque a visita tá demorando muito. A gente saiu pra fazer um lanche. Então volta lá pra casa por causa que a visita já tá chegando. Tá. A gente saiu pra fazer um lanche. Barbie, que legal o seu carro. Você deixa de dar uma volta nele? Claro, JP. Fique à vontade. Obrigado, Barbie. Hã? Alô? Ah, é sério? Poxa, que pena. A Maca vai ficar bem triste. Mas ela entende. Tá bom. Tchau. O João andando no carrinho da minha amiga Barbie. Oi, Maria. Vamos dar uma volta? É. Vamos sim, João. Mas espera aí. E a visita? Infelizmente, nossa visita teve um imprevisto e não vai conseguir ir hoje. Então vamos. Vamos. O que é isso? Ah! 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 Tchau, tchau.